Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez Dementor ou Hunting Grudging, né? A galera não conhece muito esse jogo aqui, porque esse jogo aqui, a Capo meio que sabotou a venda dele com Resident Evil 4, mas isso é assunto para outro vídeo, ok? Vamos simplesmente jogar, vamos lá, iniciando a partida aqui, cenas iniciais em alta definição, lógico, tudo no padrão do PS2 aí, eu estou jogando direto no meu PS2 FAT, correto? Não estou utilizando emulação, estou jogando direto no hardware, vamos observar a cena aí, parece que é um pouco de sangue rolando na pele, né? Agora em tubos de saia, a menina muito bonita, meio que nua, né? Andando nua aí, né? Apenas com a camisola lá. Tá lá galera, Dementor ou Hunting Grudging aí, fica a preferência de vocês, né? Bem galera, esse jogo aqui é um pouco perturbador, né? Então tem certas pessoas que, sei lá, tem certas pessoas que de repente teria algum trauma em jogar esse jogo. Eu já fechei esse jogo já há muito tempo atrás, mas eu queria trazê-lo para o canal, deixar fechado aqui no canal também, certo? Estou começando um novo jogo, não estou tendo nenhuma... não recuperei meu save, eu tenho meu save em algum memory card, mas eu quero começar do zero Para ter a experiência como se estivesse jogando pela primeira vez de novo. Claro que eu conheço, né? Eu conheço o jogo, certo? Mas eu não lembro, pelo tempo que eu não joguei ele, eu não lembro o que fazer. Eu vou jogando aí, brincando, brincando, um dia a gente fecha ele. Vamos junto. Iniciamos aqui no pátio. O que o gráfico do jogo é muito bom, né? Quem jogou Resident Evil 4 vai identificar que é o mesmo padrão de gráfico praticamente, né? Então não deve nada em relação ao gráfico, né? A gente utiliza aqui uma menina, certo? Vou dar uma olhadinha aqui. Vai examinar no quintal, certo? Tem muito o que fazer aqui no quintal. Então vamos subir essas escadas aqui. Ah, não. Uma caixa atrapalhando, uma caixa de madeira. Ok. Vamos averiguar daqui. Vamos continuar, então. Aqui tem o modo analógico e o modo digital. Como eu sou meio retro, eu sempre preciso me jogar no modo digital. Mas, das duas formas, funcionam bem. A televisãozinha. Temos a governanta da casa. Essa figura meio estranha aí. Que a gente sabemos. Eu sei porque ela foi desenvolvida pra ser a mulher perfeita, né? Essa de cabelão longo aí. É essa daí. Ela foi desenvolvida pra ser a mulher perfeita. Como se fosse uma experiência de laboratório. Uma pessoa que não vai ser a mulher perfeita. É isso que tem algumas roupas pra você. Falam que tem algumas roupas pra você. Não vai. Espera, não vá. Ah, perdoe-me, mas onde estamos? E como eu vim parar aqui? Sim, mestre. Você vai mantê-la aqui por um tempo. Eu vou ter certeza de que ela fique confortável. Lembrou a cena do carro, do acidente do carro. Bem, voltamos a assumir o controle da menina que ela deixou umas roupas. Vamos vestir a roupa. Dá para ficar andando de camisola por aí, tem muita arada. Obrigada. 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 Espera um minuto. Eu lembro de estar no carro com ela. Estou me lembrando de algo conhecido no carro. Dessa figura apareceu no carro. Lembrou do rosto do cara no acidente de carro. Houve um acidente. Muito bem. O que fazer agora? Pode encontrar um mapa neste lugar, orientando-se um pouco. A batada seria chute. Entendeu, galera? Ótimo. Batada é essa aqui, galera. Testando os comandos. Esquiva. Agacha com o L1. Esquiva com o R1. Agacha com o L1. Esquiva com o R1. Oh. Não vamo. Aitam a porta. Eu não sei. Ainda não tem que ter uma porta. O exemplo tornou-se uma porta. Atenção para o L1. Você está a sua casa? Eu ao L1. Você está a sua casa? O Homem desse quadro tem um ar de nobre. Vamos dar uma vasculhada na parte de baixo. Por enquanto não dá, eu sei que dava para chutar esse negócio, mas eu não estou lembrando se é para esse momento, se é esse momento que a gente consegue, eu tenho que pegar alguma outra coisa, então vamos continuar para o outro lado então da parada. Descendo as escadas, não sei o que que tem... Olha, o patch é bem bacana, lembrando que eu tenho que lembrar desse comando, se esconder e esquivar. Não posso dar mole nesses comandos, porque eu vou precisar do jogo todo. O que tem aqui? Trancado. O escritório está encerrado com... Ah, velho. Tem algo escrito aqui. Razete. A ideia que significa isto. Luminiscentes com... Pequenas criaturas... O que é isso? Lavanda. Não, não. Hum... Olha lá, quem não quer? A obra é toda ruim, a obra é de pano. A obra é de... Imagina! Meu caralho! Mano, perna para quem te quer, velho. É mole? Perna para quem te quer, velho. Rápido, mulher! Ferrou! Sai, desgraçado! Rápido, mulher! Tem que se esconder, velho. Como eu sou malandro, velho. Olha lá, ó. Pulsar, ler, botão e quando eles terem sendo armazenado na cama... Resumindo, tem que se esconder, velho. Vai da cama aqui é melhor. Ó. Escondido. Tô escondido, velho. Vai da cama. Vai vir aqui não. Viado apareceu. Ah, otário, bichão. Ficou puto foi esse, otário? Sonista, babaca. Caxista. Vai, ô. No telão. Vazou. Vazou, hein. Vazou. Só que ele tá ali naquele corredor ali. Galerinha, vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Vou detonar esse jogo aqui. Mais um pro canal. Galera, lembrando a vocês. Os detonados do canal estão na playlist do canal, ok? Se você perdeu algum detonado. Ou quer saber quantos detonados tem no canal. Acompanhe. Se inscreve no canal que tu vai saber. E vai poder dar a opinião de vocês. E deixar até dicas também. De repente é um jogo que você tá jogando. E quiser deixar dar uma dica. Pode ficar à vontade aí. O campo de comentário, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Vou ali e já volto com outro vídeo, beleza?